Música Celebrar a vida é criar a esperança de realizar É encarar a certeza que vai sofrer É encarar a mesma vida na certeza que vai vencer É a certeza gigante mesmo antes de perder Celebrar a vida é muito mais que um homem Em cada vez mais, em cada dia e em todo o tempo É o início de uma linda e boa história Cujo amor é o que me derrubou E na vida, em que eu creio a alma da cor Celebrar a vida é recuperar tudo aquilo que nos deixou para baixo e valorizar tudo aquilo que nos eletra. É somar amigos, experiências e coisas, significando e dando significado à vida e às pessoas que delas são. A gente pode ter uma hora de ser, próximo ou restante, com um tempo ou um instante, com um tempo ou um instante, um momento esperado e emocionado. O pai está levando junto, que quer dizer que um Jesus é um fim de ar. O pai está levando junto, que quer dizer que um Jesus é um fim que ele, um país que ele lembra, um país que ele faz, um país que ele lhe해�uma. Amigos e familiares, para estar no início a esse cerimonial, os autores têm uma obra de isso, aqueles que estão no futuro, por esse momento, sem eles, nada seria possível. Parabéns, para a brilhantar. Ainda pode ser para a noite, eles pegam uma cama de cavaleiros, a luz da cidade. Amigos e familiares. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?